É isso aí Manaus, já pode voltar a acreditar! Ricardo Nicolau 55! Pra gente ver nossa Manaus mudar A esperança em cada olhar brotar Ricardo Nicolau é o prefeito 5-5 pra voltar a acreditar Um jeito diferente de administrar A experiência de quem sabe trabalhar Ricardo Nicolau é o prefeito 5-5 pra voltar a acreditar Existe uma chance pra gente ser feliz de verdade E resgatar nossa dignidade Vamos transformar nossos sonhos em realidade É nossa oportunidade Ricardo Nicolau Passe livre estudantil Hospital Municipal A Clínica da Mulher Únibus novo e veloz Guarda Municipal armada Geração de emprego e renda Secretaria de Esporte vai voltar O Ricardo Nicolau Manaus vai melhorar O Ricardo Nicolau é o melhor para Manaus Melhor para Manaus Melhor para Manaus 50-5 pra mudar de verdade 50-5 pra mudar de verdade O prefeito é O Ricardo Nicolau é o melhor para Manaus 많ábamos nós C Non hero para Manaus impro a arma C あ impressionante